Hoje nesse vídeo eu vou passar pra você um segredo, meu amor. Isso mesmo! E esse segredo foi revelado por estudos comprovados ali cientificamente. Nesse vídeo eu vou passar pra você qual a melhor posição para a mulher chegar ao orgasmo. E também vou passar qual a pior posição. Tá curioso pra saber? Portanto, fique comigo até o fim do vídeo que esse vídeo tá bacana. Irá te ajudar e muito. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Marco Antônio e eu quero pedir pra você que se você não é inscrito, você está perdendo tempo, meu amigo. Se inscreva, é totalmente grátis. Você não paga nada. Se inscrevendo você terá todos os vídeos assim que a gente postar aqui no canal. Tudo de primeira mão. Postando vídeo aqui no canal, o YouTube já vai te entregar aí de bandeja rapidinho. Nesse canal nós abordamos temas específicos para a saúde sexual do homem. Se você querer viver a sua vida aí na plenitude máxima, abordamos temas aqui como ejaculação precoce, disfunção elétrica, baixa libido, glândulas de trás, aumento peniano, freio gruto, fimose, DST, ou seja, tudo que engloba a saúde sexual do homem, conteúdos gratuitos aqui no canal. Portanto, não fique de fora. Se gostar do vídeo é importantíssimo, você deixe também o seu like. Ajuda demais. E não esqueça de deixar seus comentários. Eu quero bater um papo. Eu quero interagir com você. Para que a relação a dois, ela seja ainda mais prazerosa, é interessante apostar em algumas dicas para facilitar o orgasmo. E de acordo com um estudo publicado no Journal of Sexual Medicine, há uma posição sexual, meu amigo, que estimula mais o clitóris, favorecendo assim o fluxo sanguíneo e, consequentemente, a chegada ao clímax, ou seja, faz com que a mulher atinja o orgasmo bem mais rápido. Segundo a pesquisa realizada pela Clínica de Ginecologia New H Medical em Nova York, a famosa posição papai e mamãe, feita com o travesseiro sobre a pélvice da mulher, é a posição mais eficaz para o orgasmo feminino. Isso acontece porque o travesseiro permite que o corpo fique mais inclinado, relaxando a região da vagina. E, além disso, meu amigo, com a inclinação, o contato do pênis com a vagina é maior e mais próximo, fazendo com que a penetração seja bem mais profunda. Assim, há um maior estímulo do clitóris e de outras regiões erógenas da vagina. E esse estudo também elegeu a pior posição para o orgasmo feminino. E, de acordo com a pesquisa, ter relações sexuais ajoelhado com penetração, sendo feito por trás ou chamado de quatro, como a posição é popularmente conhecida, produz o menor contato direto com o clitóris. Consequentemente, o fluxo sanguíneo na região é baixo e em comparação com as posições face a face, cara a cara. Para esse trabalho, os pesquisadores examinaram casais de voluntários enquanto faziam sexo em cinco posições populares por dez minutos. O objetivo era comparar o fluxo sanguíneo do clitóris antes e depois do coito em cada uma das cinco posições após um período de tempo padronizado. Portanto, meu amigo, está aí uma dica importantíssima para nós, homens, empregarmos na nossa relação sexual do dia a dia. E se você aí quer potencializar as suas ereções, deixando-as mais rígidas e bem mais duradouras, eu vou deixar alguns links aqui embaixo na descrição do vídeo e também esses links vão ficar aí no primeiro comentário de um dos suplementos naturais mais eficazes que existem hoje no mercado, sem dúvida nenhuma. Esse suplemento irá te auxiliar tanto na qualidade das suas ereções, deixando as suas ereções mais rígidas e duradouras, como também irá aumentar o seu apetite sexual. Esse suplemento é tão eficiente que é utilizado na medicina alternativa, justamente para tratamentos de impotência sexual e baixo alimento. Portanto, irá te auxiliar em muito. Eu também vou deixar o link de um método que irá te ajudar muito se você sofre de ejaculação precoce. Isso mesmo, homens, se você goza muito rápido. Esse tratamento possui técnicas avançadas que irão te auxiliar a estender o tempo da sua relação. E por último, eu vou deixar o link de um acessório específico para um aumento peniano, só que ele é comprovado cientificamente. Então, meu amigo, se você não está satisfeito com o tamanho do seu amigão e quer ganhar uns centímetros a mais, essa é a solução. Esse acessório, meu amigo, como eu disse anteriormente, ele foi comprovado a sua eficácia com estudos realizados. Portanto, é comprovado mesmo por estudos que os resultados vêm. E esses estudos mostram ganhos de até 30% em um período de um ano. Portanto, é comprovado. Se acaso você se interessar por algum desses produtos, link na descrição e também no primeiro comentário. Para vocês, um abraço. Até mais.